. 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 Ele tem removido depois da reunião, não sei Deixa eu ir embora da reunião Pô, sem set mesmo Porra maluco Cuidado com a Bang Apleto? Aham Laranja Solta no buraco Tô 5 e meia, ainda vou jogar um Não, tô vindo, é 6 e meia Caralho, cara, mas deixa pra logar no laço Deixa no laço, cara Caralho, sem fora dá pra nós deslogar tranquilamente Deixa eu tomar list Caralho, cara Caralho, cara Tô com um de vida, velho Caralho Cadê o cara da off? Ele vovou também Porra, mas o cara tá de off perrugem A missão foi um sucesso Paisão, astro, aze Peguem a bomba Deve ir pra WTF Todos foda aceito Pelo Guino Pelo Swain Hum, coisas novas virão Partiu o policião Partiu o cometa o botão Tava no corredor esse ai Pode ir Corredor, pode ir de meio ai Caralho, tirei esse Abrimos dando cast Às vezes é brincadeirinha dele Eu até tu que tá respondendo sério Então Quase um futebol Hum, 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 hum Esturou na tua boca Ô, Fernanda, vai ficar me copiando ai? Olha a fumaça E mano, tô morando no Rio de Janeiro Taca CG, eu tava... Ai, tô doendo Ah, tá aqui Meu Deus, me toca a janela Já era, tô no laço Já era mais usado Ainda não Não Fogo Uuuu, mas ninguém dá cal Eu botar a치�ão da calcência Caralho Fogo Fundo B, fundo B, laranja no fundo B, laranja no fundo B, laranja no fundo B, laranja no fundo B. Tá lá atrás do laranja lá. Fiz algum lugar aí, sei lá. Ah, meu Deus, que banho! Agora tu sabe o que eu passo quando tu banca, né? Mano, chegando perto do cara, porque ela ficou white. É, exatamente isso que acontece quando tu banca. Olha o do mapa! Olha só, não é mesmo? Caralho. Daniela, velho. Correu. Então tá o do Fundo B de novo, não duvido. Ah, o cara tá fundo B parado. Meu Deus, o cara vai morrer! Caralho! Fechão aqui na força do ódio. Nossa, do caralho! Meu Deus do céu! Oitenta. Minha coxa tá tirando feijão. Oitenta laranja. Galerinha, moleque, aqui tu subiu e já deu uma palha lá na poxa. Lá na minha tela também. Não foi também que aconteceu. Foi uma palha. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Porra, somar um rush a rapa, eu sou maluco. Vai mesmo? Não vou. Você tem essa coragem? Então eu quero ver então, mané. Vou ficar expectando. Pode expectar, não sei nem dar tiro que eu vou matar todo mundo. Já é, mané. Só olhando aqui. Não, só olha, só olha. Tô olhando, tô olhando. O cara deu pé nele, tá? Aí, aí. Eu já dei dois que acabei. C4 tá aqui, C4. C4 caiu. C4 caiu. Abre 5 o cara vira. C4 caiu, uac. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Ah, nem fudendo o cara. Casar, casar, casar. Pegou o C4. Achei que o Leon e o Gamer tava mirando pra mim. Já passou o Bob não já. Bob não, base. Vai aqui, Leon. E aí, embora de cristão. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, tem um cara... Base, base. Tem um cara base. CT, TR, TR, TR. Tem um cara mentira. CT, TR. Ah, 60 eu tava muito mirado. Ah, é base dele. Viu o Rob? Uau. Filha da f... Filha da f... Mas não é toda hora que ele também vai fazer isso não. Tá achando o quê? Eu tô sem... Eu tô sem colhinha de capacete, eu acho, cara. Por isso que eu morri, então. Tomei um balaço. Morri aqui, eu vou ficar. O C4 tá aí, Leon. O C4 tá em torrento. Varanda. Foco para essa caixa aqui. Agora eu posso ficar em segurança. Olhou base. Olha aí, olha aí. Não tem ninguém em base. Ah, C4, que... Subiram torre aí, velho. Subiram torre aí, essas porras aí. Pedro, Pedro. Olha a rampa ai Leon, to cuidando da torre, to cuidando da varanda da torre aqui To olhando a fundo A, to olhando o corredor Eu to a rampa, eu to a rampa Então já é Qual foi Xem, qual é a chance de eu matar o cara aqui? Tô nem vendo o capitão Quem mandou? Tô indo a gente? Ah, tem boa chance não, os cara é burro, os cara nem vê Mas os cara não voam ai não O cara já matou um rampa Agora a chance acabou de cair pra 0% Nunca pensei que seria tão fácil Não, não, você não vai fazer grana Você não vai bangar não, você ta indo na banha Tô olhando Poco no buraco Porra esse líder travando os outros aqui, cara Bomba plantada no bombe A Tô olhando mano, me plantou a net Tô olhando mano, me plantou a net Eu não tô aqui, dois Vem ligar o pão Cara, olhou o camper da varalha Tô com 4 direitados no ar Corre por essa Caralho Caralho, não morre Meio, abriu o meio Ficou ele na granada Caralho, o leão tava em primeiro e não foi Viado mesmo Caralho 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 Essa é uma das peças da Kings Escobar 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram Ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee As peças não tem problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar e assegura a vocês a qualidade do produto Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também Fica sem jogar dois anos Ficou profissional Sendo que tu quer jogar agora, tá ligado Passou um ar Desceu um ar Matar? Caralho, maca igual Tá isso Granada de fumaça Caralho Qualquer Foi o Boss Fique-se acht O Reason Foi voit pression Fogo No Buraco Sucesso Garanta de uma Corte 4 caixas 1 entrou 4 caixas pode nem um doer granada de fumaça ta equipe bom é possivel de novo banho pra ele eu morri por uma granada só a missão foi um sucesso aaaah mano é pena das nossas almas bom então é isso rapaziada mais um elo job finalizado com sucesso pra agradecer ai ao cliente da conta pela confiança de sempre então esse dai foi um elo job do meu elo jobzinho rapidão do mestre até o lenda lembrando se você quiser ai adquirir meu elo job basta entrar em contato comigo pelo instagram fica aqui na descrição do vídeo é isso tamo junto vai eu falou e em tchau 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 tchau